Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Salle e eu ajudo homens a se vestirem melhor. E o tema deste vídeo é a lenda da moda Giorgio Armani. Aí o repórter pergunta, uma das coisas que contribuíram para construir esse império foi a sua colaboração com celebridades. Se ele acha que essa proximidade das marcas com celebridades mudou ultimamente. Segundo Giorgio Armani, isso mudou. Antigamente eram os próprios figurinistas que trabalhavam na indústria cinematográfica que vestiam as celebridades para um evento como Oscar, por exemplo. Depois alguns descobriram os fashion designers, como ele, que não tinham nada a ver com a indústria do cinema. Mas que tinham a ver com o que? Com a sociedade, com cabeças jovens e com as atrizes que queriam parecer de forma diferente das divas do passado. Hoje em dia, vestir celebridades para o tapete vermelho é resultado puramente de acordos comerciais. E isso não acontece apenas no nível pessoal, mas também no nível de sistemas multinacionais e de grandes grupos que estão envolvidos na moda. Esses acordos são feitos antes dos eventos e os acordos finais são. Eu patrocino você, eu pago você, mas você usará meu vestido ou minha joia no Oscar. Pessoalmente, Giorgio Armani prefere ter um approach diferente. Ele tem uma relação longa e duradoura com atores e atrizes. Então ele faz acordos pessoais com eles. Algumas vezes ele paga despesas de viagem de uma atriz, por exemplo, que vem da América para a Europa. Mas isso, claro, é normal. Ele gosta de manter essas relações pessoais, porque ele quer que as pessoas usem Armani, no caso, mas porque elas querem usar Giorgio Armani. E não simplesmente porque estão sendo pagas por isso ou por uma grande marca.